Informe Tribunal de Contas do Estado do Acre Agora a informação é quanto a validade destes contratos Os contratos celebrados nesse período eles vão vigorar para além da declaração da cessação da pandemia Ou seja, no artigo 4º H e no artigo 8º diz que os contratos podem vigorar por 6 meses podendo ser prorrogados por igual período Então, se, independentemente de ter havido procedimento de licitação os contratos vão continuar vigentes e válidos Essa é uma orientação no sentido de que o gestor tem que atentar para essa diferença de prazo Outra questão interessante é que a dispensa de licitação regulada pela Lei nº 13.979 ela é diferente da prevista no artigo 24 da Lei Geral de Licitação Portanto, o gestor deve fundamentar deve justificar e atender todos os seus requisitos para que essa dispensa seja considerada válida para que essa dispensa seja considerada válida